Lá vem a primeira! Lá vem a primeira! O bora, o bora, o bora nas marcantes, marcantes! Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama há tanto tempo e fica sem ligar no meu Nada desse jeito, esse tempo Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar, vou esperar me responder Ligue a cobra, vou aceitar, não vou brigar, aprender E aí, Bruninho, e aí, Mabel? Só descansar pra me esquecer E mostrando tudo a papa da bunda dança, diga, sabe? Desde que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar de pé Liga, pega, pega, fica, esconde E a galera do Monte Alega em pé Não importa se... Bom jardim, Timbiras É juruna Bora, Jéssica É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar de nada Bora o milhão, bora o milhão Segundo É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que cê vai mudar É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular Arrepiando! Porque cê vai mudar Só os melhores Só os principais Assim, ó Tiago Tormento, tá na AR15 E o joelho Sucesso Seu nome e telefone Dá me ajuda E aí, Pantaleão, como é que é? Cima minha lista Tá Dubai, meu irmão Eu não sei se você E aí, Maicon Segura, Bruno da CB Tá todo mundo na área Tiago Tormento Conhecendo o caldeirão do Jurunas Já nem sei se E de toda a nossa comitiva Lá de Ana de Deus Uma mensagem Bora também Pra cima Gosta o nome Vou apagar Vou esperar Me responder E a galera vai dançando E o papel se detonando Mais uma Mais uma Vai! És todo o amor Que eu perdi E que minha alma vazia Eu queria sentir Deixa o jibesu lá, meu irmão És o que tanto esperava Agora E que meus sonhos buscava E que te descobri E aí, jibesu Como é que é? Que eu Devagar, turma Lá vai! De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Tá bonito Não entendo o coração Fala, Pitbull! E aí, Cristina! Segura! E aí, Cristina! Top show! E aí? 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 Eu amo mesmo o homem que ela Ela é minha melhor amiga E na batida, na batida, na batida vem Fã das minhas, fã das minhas, fã das minhas Vai, Beirão Tá de top, Jô É o Caldeirão Fala, Felipe Passarinho É o Felipe Passarinho, né? O Jinho Dume O Trabalho E o Thiago Dorme Quer inimigo, agora é amigo E rocha, Beirão Essa galera é uma tremenda panelinha E o que, e o que? E lá os puxa saco Tem moral Tem emprego Tem um real Todo mundo faz fatia A panelinha vai virar Lá vai! DJ Patrese É o baile do Patrese Então dá pra... Não existe fronteira Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar E aí? A gente se ama Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira E o bicho? Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Tu é maluca Tu é maluca Eu vou revelar O segredo Porque eu não contei pra ninguém Só os melhores Vou contar pra você Assim tá pro chão Meter não espalhar Já faz um tempo que eu me encamei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Marpearia da vila Assumei O bagulho do Chega por isso Eu vou fazendo uma declaração Pra registrar o que passa do meu coração Tá de vista, tia Eu declaro pros devidos fins Que agora eu te quero só pra mim DJ Patrese E detonando Se esconder Aqui Não para Não para É o baile do Se eu bebi E agora? Por causa de você Posso jurar Fala Brisa Por causa de brisa Tá aqui com a gente A galera da Breves Canta Se alguém falou Tiago Tormenta Só que Brasile com a gente Tá no setor Tá no setor A sua vida quer se ver Não me interessa É, Mabel De rádio Você Mais alto, mais alto, vai Tá no setor 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 É top show O coração sabe o caminho Pra seguir Bebe ser outra pessoa Ou num caso parecido Bebe ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Ela fosse eu E aí, Lu Beijo pra tu, mulher Também Eu não me esquecer E hoje? Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro dia brilho Lá vai mais uma! Alô, perito Bala de engraçado Pra cima! Vem dançando Vem bailando Agora! Uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço Não se assuste, irmão Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Tá nido! Sem seu endereço Flores eu mandei E aí? Cartão anônimo Escrito te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o olho Pra cantar! Queria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com o melhor Apaixonante Ela Alô, Drone! Eu já me apaixonei Eu já me apaixonei A menina que as flores E o cartão eu mandei Pra anunciar que era amado Mesmo sem saber Admirado Muito antes de te conhecer Alô, Drone! Me perdoe Esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Dos meus porões Dos pensamentos meus Até que um dia Dentro do mundo Lá vai, lá vai, lá vai As nossas vidas se encontraram Obrigado Meu Mais uma Quetona! Canta! Tá lindo! Bora, Fabrício! Olha, hoje tem copo personalizado Do baile do Patrícia Conta aí, Fabrício Quinze reais? Não, faz o seguinte Tá num setor Tá num caldeirão Copo apenas Dez conto, vai! O resto, pô, tá tudo Na conta do Patrícia Vem te beber o uísque Beber a cervejinha Alô, Fabrício! Você nem sentou Não quis escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Lá vai mais uma! Eu procuro as luzes que Olha, dois calcos pro drone ali, vai! Trem em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Se vou comparar hoje O tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje eu tenho Hoje o burra vai dar aula Volta aqui Eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Lá vai mais um! Lá vai mais um! Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Vai! Oh, oh, oh Merci, vai! Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Bora, turma, irmão! Ainda escuto sua voz Sussurrar Prepara, Tiago! Tá chegando aí a festa da cerveja Prepara com o camarote Número 10, nossa! Viajou! Viajou! Que se perdeu O ar que eu respiro é É o sejo, né? A luz do meu amanhecer Te amo Tanto E aí, Dudu? Da GDS aqui presente com a gente Feliz seu amor Só de voo E você É como um sonho lindo Tão lindo Tão lindo A galera vai dançando E o Patrícia detonando Vem! Estou Estou pensando em ti Mas você não está aqui E aí? Me dá mais uma chance Meu amor Volte pra mim Faça o que preciso for Até te... Me diga onde você está Amor Que eu vou te encontrar E agora? Estou no som da galera Onde te conheci Esperando por você Curtindo o novo príncipe O baguio do papo é se vem Vem, 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 vem 3, 2, 1 Mais uma! Acabou, acabou Que eu vou Eu sou Você 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 diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer Lá vai! As nossas vozes de amor Uou! Uou! E aí? Pia me quando não merecer Sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo E a rainha da picanha tá comigo Pia se passou Aniversário da Pia hoje Ela tá no berço E o bagulho é doido, meu irmão Ué! Você é dono jurum, né? Quero ver você Bora lá! Sei que não posso me apaixonar Mostrar o meu amor Tá lindo! Pedi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Só não nega Nem tenta Me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto E aí Brasil Deixa tudo no escurinho Vai começar o bagulho doido Vai começar a pressão Vai começar o top show Não tem um gol E aí? E aí? Show! O baile do baile do petre Tá na área Pra 13, Bidu e Marlon Beach É desse jeito, Pais Ego, bacana Que a gente chega Mais um domingo de sucesso Aqui na Pop Top Show Pagói da comunidade Sempre junto com a gente Vai começar Bora minha GDS Bora Drolli, bora Dona Eric Como é que é? Alô, Thayane Bruninho, Bruninho da CB Todo mundo, Ababel, tá na área Vai começar O baile O baile O baile O baile mais famoso do estado E aí? Está aqui O top DJ do Pará Vai Vai comandar E detonar As melhores Do rock doido O nome da emoção Chegou Agora DJ Patrese DJ Patrese 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 Detona As melhores Melhores Agora Pode engatilhar Que o Patrese Vai estourar Vai começar Patrese Vai estourar Vai estourar Eita um fogo no parque Eita um fogo no parque Tá pegando o toro Tá pegando o toro Tá pegando o toro E a galera vai pra cima e o patrão se detonando E a galera vem, vem e vem, vem Joga a mãozinha pra cima Quem tem amigo corno Quem tem amigo fiado também dá um grito aí E toma caqueado, vai E vai, que vai, que vai, que vai DJ Henrique de ferro pegou a morte Meteu a puta na garupa E joga caqueado, toma do xingado Bola caqueado, 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 vai Conga, 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 conga Conga, 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 conga É cagueado Lá vai, lá vai, lá vai Hoje é diferente papai Então prepara Arrepia Um, dois, três, toma Vocês, agora Amar é a de mim Aniversário da Bia Duvidas Não sobrepõe a paixão Agora Não dá um pouco tensão Alô, bilhão Encontramos Vídeo do gás Alô, dois Vem uma grama de medudir Vai cantar, vai cantar bem alto Eu vou desfaçar O amor que sinto por volta Eu vou baixar o seu e a galera vai cantar Você me chama Arrepia Não tem luz Se me liga já quero te encontrar Um, dois, três E a galera canta comigo E vai dançando, vai dançando, vai dançando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá O Bora, Mabel Quebra esse quadril O Bora, Mabel Quebra esse quadril É muito firme É muito firme Vai virar Pra lá, pra lá, pra lá, no camarote Eu tô bebendo a vontade Pra lá, no camarote Arrepiando tudo Faz a maquininha que hoje eu faço, xerecai Bora, meu caldeirão Pra lá, pra lá, pra cá Top show, top show Faz a maquininha que hoje eu faço, xerecai Faz a maquininha que hoje eu faço, xerecai DJ UD é o brabo, porra E vem pra cá E vem pra cá Fica de pato Se for maquininha eu me amarro, no piquinho eu faço mal Faça mal, faça mal, naquele piquinho eu faço mal Se for maquininha eu me amarro, no piquinho eu faço mal Agora Arrepiando o pijão Agora Um, dois, três Joga Sobe, desce, sobe, desce, sobe, 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 desce, vai S.A. Torcida do Pai Sandu tá aí Torcida do Pai Sandu tá aí Hoje é aniversário da Tayane E ela tá no baile, meu irmão Isso aí é mentira do burro aí do Bruno É? É verdade? Aniversário da Tayane, felicidade Muitos anos de vida Faz saúde e sucesso Tá comemorando sempre aqui no baile Tá na top show Galera do clube do Remo faz barulho também Joga a mãozinha, torcida do Remo Joga a mãozinha Joga a luz aí, Brasil Joga a luz Torcida do Remo, levanta a mão Joga a mãozinha Joga a mãozinha Um lado Pro outro Pro lado Pro outro Torcida do clube do Remo Quem tem vizinha, fofoqueira Faz barulho Quem tem amigo, viado Dá um grito Joga a mãozinha Joga a mãozinha É agora Lá vai fogo Joga a mãozinha Joga a mãozinha Toma carinha Esse é o DJ Paulinho E toma, 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 caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Toma no caqueado Toma no caqueado Toma no caqueado Toma no caqueado Vai, 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 vai Acelera tudo Vai Acelera Bora acelerar pra cá Acelerando o papel Acelera Acelera E está preparado Dá pro Bruninho aí Joga na galera Joga em cima Agora, Bruninho Toma no caqueado Esplode o bagulho Treme Treme Vai tremer Aaaaaaahhhh Treme, e treme! Treme, 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 treme! E vá ter medo! Você me perdeu! Tá! Enganei o burra hoje Joga pra cima, só quem tá feliz Explode o batulho Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor Pra cima Se tu fosse mil graus não era ex Se tu fosse mil graus não era ex Se tu fosse mil graus não era ex Olha o caqueado, foi Vai no caqueado, cai no caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Grita, Tyler! O rock tá desviado, o DJ já tá top Bora, Tyler! O rock tá desviado, bora Thiago Isso aqui é Top Show! Mostra como é que faz Acha como é que é, acha como é que faz Mostra como é que é, mostra como é que faz DJ Índio é o bravo, vô! Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no chingado, bora no caqueado Bora no chingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Acabo com o pai dançando Aniversário da Josiane hoje É tudo na versão do baile Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Vai moleque doido Vai mula que a doida Acabo com o moleque doido Vai mula que a doida Só o cuzão, só o cabelão Só o cuzão Só o cuzão, vai virar Vai virar sa ta apaixonado o vale do patrase que rapijinho marks Vai pro palio, e do palio, e quem é rápido? Fala, Mourinho! Obrigado, meu irmãozinho. Parceiro Mourinho! Você é a sua primeira dama! E aroftek, ma, aroftek, zel! Semanaite, em mim, a... Ufa, 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 Ufa. Eu havia aceitido agora... E vou logo da voz... Cadê seu cã? E vou logo da voz... E se parei porra, sou feira agora... E a dada! DJ do palio, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar... E vai sentando, e vai sentando, e vai sentando E toma caqueado, e toma no gingado, e toma caqueado, e toma no gingado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Agora, vira mais uma, toma Não complique Muito simples Chegou meu gerente Você é dois, um mais um, menos você, sou eu O teólogo do Pix, vai logo pra cá, pro burro Sozinha, você me perdeu, agora chora E aí? Conheço o Bruno da CB Vou negar seu feed, mas quando vou Hoje é tudo na conta dela Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintou, filha Lá vai, Mabel Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Lá vai mais uma Então canta, vai Menina, e você não se importava E aí, xodó Minha java E o mec também que tá comigo Olha o mec Bora, Jéssica Agora que cresci, você não Olha a bicha, tia Vai, vai Agora tô em outra E pra você não, não, não vai Vocês Vem no Brasil Do jeito que tu gosta O foda é que você de mim não sai Será que é de xí Alô, perito Vamos ver E aí, loló Segura, meu irmão Eu peço Galera da Montialé Vai, siga, não Obrigado, irmãozinho O parceiro Igor A galera da Marambaia Jura, jura, jura São os melhores Aqui Patrese Eu juro DJ Pat Patrese Marquem, não tem Essa é a tua, homem Sim, sim Ai, eu sei Ora, tuba Tá chegando o aniversário do beat Prepare Ele sofre, sofre E pede vis Te diga Por você Meu coração Quer mais Ele sofre, sofre E pede vis Grita, Mabê Ei 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 Vai 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 Olha o doido Toma caqueado Toma no gigado Toma no caqueado Toma no gigado Agora, agora Vai E aí E aí Kleber Da barbearia Da vila O cara que dá o grão No corte do Madreze Meu irmão Toma E toma E toma O Bora Kleber Bora Tá aquela base De caçada Agora vem Agora vem Vem Toma Pegar o fogo Arrependimento Isso É o caldeirão Que tal mais uma? Essa aqui é top também É o baile do Patrese Tá expirado, né? Só as principais Pra se ligar Top show Hoje à noite As estrelas brilham mais Eu vejo Que música linda, hein? Porque Elas querem é te ver Meus escudos Mas a força é demais Não tem Essa mamãe eu gosto Conter Ela chora Se sim eu venho Talvez seja cedo E aí Bruninho Futasminha E aí Drone do Barreiro Que a noite A Itaiane Ela tá no berço E o presidente Agora Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção E ouve em primeira mão Canta Prometo Do mundo Me apaixonará cada beijo Te amará tento reclamar Que tal? Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso Prometo Fala Fabrício E a sua primeira dama também O nosso empresário lá do Boquita Burg Tá aqui com a gente Onde o Gabigol saca É o serrote mais afiado do mundo Vai! 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 Joga pra cima! Joga pra cima! É agora! O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? Eu sei que eu te trair Meu coração não te pretende mais Olha o melão do sapinho! Agora! Atenção caçom gordo! Dá um cheiro do empresário Tiago Tormido Aqui é do meu lado Tá logo Pacote da atijuca Te vira Bola no caqueado Bola no caqueado Bola no caqueado Bola! Vubora! 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 Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Tá na hora! Faz o caqueado Toma, 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 toma O caqueado Toma, 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 toma Caqueado Tu tá atrás e tá na área e ninguém fica parado E a Thaila tá na área e ninguém fica parado Bora Pitbull, vai pegar cachorra Bora Pitbull, vai pegar as cachorras Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Joga o azol Puxa o carretel Puxa Puxa o carretel Mas como é que é que joga o azol Mas como é que faz que puxa o carretel Pro um da CB que gosta Joga, puxa, joga, puxa Senta, senta e rebola Eu vou te jogar leitinho Senta, senta e rebola Olha o bonde O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um só tem poder Agora vai, vai E toma no passinho E toma no passinho E toma no passinho Vai, vai E vai E se prepara que hoje Lá vem de novo Agora Alô, Henrique O Henrique Badala tá comigo Lá vem Tô querendo te beijar de novo Tô fazendo fofoca onde o baile vai tocar 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 Bora começar Bora começar Já começou Já começou Já começou É caqueado É no gingado E vem pra lá Vem pra cá Vem pra lá Vem pra cá Vem pra lá Vem pra cá Vem pra lá Vem, vem Bora, Bruno Bruno da CB Bruno da CB é o nome de um antigo Tanta emoção É moção É, Bruno Segura Até de óculos despintado Mas quando quando Olha aí, olha É, tá bonitão Os meus braços Me apaixonam E o que? Recuperando tudo Meu Deus, por que ela partiu sem razão Vocês! Vambora pica-pau Vambora pica-pau Vem, vem, canta na área Vem Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperança Mas não paro de pensar em você Meu casamento Foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você muito E eu, e eu? Eu queria Tirar você da minha vida Esquecer que um dia Eu já te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Vem, ó Vamo lá O bonde das maravilhas Dançam pra valer Aquece tudo, papai Agora é hora de aquecer, tá? E vai aquecendo, tá aquecendo E toma caqueado, caqueado E vem no chegado, vem Bola caqueado Bola no caqueado, vai A Mabel lembra, papai E quebra Mabel E quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra 3, 2, 1 Dá-lhe, crocodilo Patrese Grita, mapa Tá bonita Acendi a chama aqui no meu coração Só o nosso caldeirão Sozinha De todo domingo Aqui na Top Show Patrese, Mauro Beach, hein, Bidu Pacote da comunidade E aí, Lola Você é da família, meu irmão Fala de amor No vídeo do Patrese, do Bidu O amigo Lola Galera da Monte Alegre Tá aqui comigo Baragassum gordo Rock doido, meu irmão Égua do pintinho Só o vento Bateu uma boa ontem Pra ter seu amor Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Que eu vou E deixa eu parabenizar também Nos grande parceiro Douglas O nosso diretor do Flamenguinho E tá só um fechou aqui no Top Show Aro Douglas Olha Batidão Que tal aqui? Mais um Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Eu morro pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu clã Foi como um filme de amor DJ Boa Fala Nike E deixa um bom abraço também Nosso parceiro Nike O filho do Rico Lanços O Ezra e também o filho do Shiloh E o Babo também O Babo né O Babo Milhão O filho do Galo Galo doido E aí Babo Milhão Esse é Rock Dois Coração Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que sonho bom E assim Me sinto apaixonado E aí meu gerente Murilo Dessa Homem mais apaixonado Do estado do Pará Carrinho Tá aqui comigo É meu gerente Lá vó Então toma Já não sei O que o coração quer dizer Bora turma Sente um Hoje é dia de Cosme Damião Hoje eu vou distribuir o pulmão Todo ano eu dou Não foi uma indústria Você promete Me lembro Viva Cosme Damião Eu vivi E o nosso brato Vem parceiro Eu vivendo O João Vido Alô Ria Bapido Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que abandone E aí xodó E aí perito A galera comigo aqui Meu irmão Aviso a moço Bora droide do barreiro Bora dona Erika Um beijo Teu jeito me fascina Alô maqui na parada E aí Bruninho Fantasmia Amor não lava nada Sua moça Então essa aqui também Sefe A Josinha Pra midback né E o que? Gosta mesmo de mim Então bora Vai me dizer Que era pra sempre Isso Uma doce mentira É o baile do Patrese Mas quando está só Sem molde de amor E é bem chateado Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar E você é o bem Alô Tyler E fazer seu jogo A Tyler que não pede Uma domingueira Que não é top show Sei que você pensa Amor é do seu jeito E o coração Coração Bola Thiago Dormendo Fica aí Vai É o baile do Patrese É igual da Marcante Pai d'égua Vai sofrer pra lá Minha saga É agora Agora Diz vai Escuta meu amor Você tem que decidir Se esse cara Tá lindo Essa vai pro status PS Breno Brasil Procura da paixão Foi amor na contramão Jota cá Segura Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Gerente Murilo Tá na De você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Que Mais alto De você De você Deitar O meu amigo Meu pelo Guairinho Diego Sanches Sempre no bag do Patrese Beijão pra você Diego Você é considerado Você tá no coração Do Patrese Diego Sanches Qual o nome da emoção Rodrigo Parceiro Rodrigo Garcia E a sua primeira dama 47 Obrigado meu mozinho Rodrigo 47 Que tá travando já E aí Tati da van Escuta meu amor E aí caralho Tá doido Você tem que decidir Se esse caso É pra valer Se alguma vez E agora Te fiz sofrer